O nome é Leninha Valério do Nascimento, eu sou a coordenadora do curso de pós-graduação junto à Faculdade de Medicina de Petrópolis. Nós sabemos que a Covid-19, ela também, além de acometer órgãos importantes, como o pulmão, o coração, o cérebro, aparelho gastrointestinal, ela também acomete a pele com diversas apresentações clínicas. Então, é importante que atualmente os alunos, os pós-graduandos, eles conheçam também essa parte das manifestações cutâneas na pele da Covid-19. Então, lá no nosso hospital, nós temos enfermaria, é um CTI só para a Covid-19. E os nossos alunos têm também visto essas manifestações bastante grandes nesse período agora do ano. Nossa especialidade trata de diversas doenças da pele. Não só doenças causadas por bactérias, por fungos, por vírus, mas também doenças que têm uma manifestação sistêmica de outras causas. Por exemplo, um câncer interno, nós vamos encontrar manifestação na pele. É uma doença que tem uma alteração metabólica, como diabetes, por exemplo. Nós vamos ter manifestação na pele. Então, a nossa especialidade, ela faz parte da clínica médica. Então, o aluno tem que ter uma ótima base em clínica médica também. Um dos diferenciais é que nós estamos num hospital geral muito grande em que nós temos, além da demanda dos nossos pacientes dos ambulatórios especializados e ambulatório geral, os nossos alunos também acompanham os pacientes de outras especialidades clínicas e também dos pacientes que estão internados. E a grade curricular, sendo muito grande, nós temos praticamente todas as subespecialidades para a formação do aluno nos três anos. O curso de pós-graduação, Lato Senso, que é a especialização em dermatologia, é um curso que é composto de três anos, horário integral, de segunda a sexta-feira. O curso é composto de várias subespecialidades, porque a nossa especialidade, a dermatologia, é uma especialidade muito vasta, que tem mais ou menos três mil doenças. Então, a nossa especialização tem que ser longa, três anos, porque tem várias subespecialidades. Eu convido todos que quiserem ter uma ótima formação no curso de pós-graduação em dermatologia. As nossas inscrições já estão abertas desde o dia 11 de janeiro e vai até dia 5 de fevereiro. Vocês procurem no site da Faculdade de Medicina de Petrópolis, que tem todas as orientações, como fazer a inscrição, os documentos, tudo necessário estão lá.